Tudo em ordem, muito bem. Ok, quantas pessoas temos na sala? Alguém consegue dizer? Eu estou com o ecrã cheio, portanto não sei. 18, 19. 18, 19, ok. Muito bem. Então, bem-vindos a este webinar, foi um bocadinho em cima da hora, mas estas questões também estão agora candentes, portanto foi um pouco também a aproveitar o embalanço da carta aberta que fizemos. Luís, já estás a gravar? Sim, estou a gravar. Muito bem. Então, o título foi este, podia ser outro, mobilidade pós-covid, e a maneira como pensamos este seminário foi um pouco o Francisco Correira falar sobre a qualidade do ar, em geral, eu sei e cito bastante sobre a qualidade do ar em Lisboa, ele tem muitos estudos sobre a qualidade do ar em Lisboa, e o Francisco Correira é da Zero. O Manuel João Ramos a seguir falará sobre a questão das partículas e a sua relação com o Covid, tem havido bastantes notícias e investigações sobre isso, ele depois falará-nos um pouco sobre isso, e depois finalmente eu a seguir já entrarei nas questões das políticas públicas, especialmente sobre as questões do espaço público, que falará sobre o desconfinamento das planadas e o espaço tribunal. Eu não lhe perguntei o título, espero que ela esteja satisfeita com este, acho que já era o desconfinamento dos planados. E depois será a Inês Sánchez de Pascoal, da Mubi, que falará sobre o papel da bicicleta na pandemia, e a Mubi tem publicado muitas coisas nas últimas semanas sobre este assunto. E finalmente o Fernando Moital de GAD, que nos falará sobre as propostas de GAD, do modelo para coronavírus, coronavias de GAD para Évora. Vamos começar imediatamente com o Francisco Ferreira a falar-nos da qualidade do ar. Francisco, se quiseres partilhar a crã, podes sobrepor-te ao meu sem dificuldade. Sim, senhor. Bem, se faz nada, boa tarde a todos, principalmente aos colegas de Painel, e dizer-vos que realmente é um prazer poder discutir e mostrar-vos algumas das questões pertinentes relativas à qualidade do ar nestes últimos tempos. Eu só tenho um slide, que é este que deverá estar agora a ver, e que mostra através do... que nós temos na rede de monitorização oficial que é gerida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e que há a Vinha Liberdade, a Vinha Liberdade, digamos, é um pouco barómetro da qualidade do ar nas grandes zonas urbanas, neste caso Lisboa, e depois também, por comparação com o Porto, a Vinha Liberdade costuma ser um caso... situação. É uma estação de tráfego, nós temos diferentes estações de qualidade do ar e, portanto, ao contrário dos olivais ou do restelo, nós temos aqui uma situação que monitoriza muito a qualidade do ar resultante das emissões do tráfego rodoviário. São vários os... monitorizados, mas, efetivamente, o mais... o mais fiável, digamos, para seguir esta... a influência do tráfego rodoviário é o NO2, o dióxido de azoto. Isto porque as partículas podem ter, nomeadamente em Portugal, variações grandes, e isso até aconteceu durante o período dos últimos meses, podem ter valores elevados, mas são partículas que vêm, por exemplo, do Norte da África. E, portanto, o marcador melhor para a qualidade... para a influência do tráfego é, efetivamente, o NO2. Na estação de neutralização eu costumo... sou capaz de medir o monóxido de carbono, o dióxido de azoto, as partículas, as finas e as inaláveis, que é o PM2,5 e o PM10. E, só para vos dar uma ideia, o valor... o valor médio anual em 2019 para a Avenida Liberdade foi de 56 microgramas por metro cúbico. E o valor limite é de 40 microgramas por metro cúbico. Ou seja, nós estamos 16 microgramas acima, portanto, estamos a infração... ao NO2. Aliás, é curioso que nós até, na Avenida Liberdade e em outros locais, estamos a conseguir cumprir os valores limites relativos às partículas, não estamos a cumprir os valores limites relativos ao NO2. O NO2 resulta dos motores de combustão, portanto, nós temos azoto no combustível, mas temos, em cima de tudo, azoto no ar e, portanto, em elevadas temperaturas este azoto combina-se com o oxigênio do ar, seja o azoto de um lado ou do outro, portanto, do combustível ou do ar, e, portanto, é um excelente indicador. Este gráfico mostra-vos o que é um dia médio, portanto, de 2019, que é esta curva que têm aqui, na Avenida Liberdade, como veem com valores nunca a descer em média abaixo dos 35, e aqui com o pico da manhã, e depois, acima de tudo, com o pico à tarde, bem mais prolongado e mais elevado, e depois, nós já temos dados mais recentes, mas eu só tenho o gráfico feito para estes dados, têm aqui, desde o estado de alerta, isto foi até 14 de abril, portanto, têm o que é que se passou desde o estado de alerta, desde 13 de março, e como veem a curva até é um pouco diferente e aqui com algumas oscilações, mas estamos a falar numa escala completamente diferente. E depois, aqui, por exemplo, o fim de semana da Páscoa, de 9 a 13 de abril, sendo que, no fim de semana do 1 de maio, curiosamente, nós obtivemos até um valor médio ligeiramente mais baixo do que este durante aquele período de quinta-feira santa e segunda-feira a seguir à Páscoa. Portanto, a minha conclusão é muito simples, fica mais do que provado que, realmente, se retirarmos os automóveis dos centros urbanos, nós conseguimos uma melhoria absolutamente fantástica da qualidade do ar. Aqui, o que se verificou na Avenida Liberdade foi um recorde em termos da concentração média que tivemos desde que a estação lá foi instalada em 1994 e o ano 2 tem efeitos para a saúde, nomeadamente no sistema imunitário, em concentrações elevadas e, portanto, para quem ali trabalha ou para quem ali vive, esta diferença de concentrações faz toda a diferença. E foi este tipo de padrão que nós encontramos também nas outras estações, seja em Lisboa, seja também no Porto, sendo que no Porto a disponibilidade de dados é... Ficavam por aqui, penso que, mais do que falar muito, a imagem explica e apresenta aquilo que é o mais importante neste debate e que é, realmente, não agora o modelo, mas a possibilidade, a realidade de que eu consigo atingir uma qualidade do ar excelente se, efetivamente, retirar a principal fonte que me causa os problemas. Muito obrigado, Francisco. Eu acho que é um gráfico que, de facto, fala por si próprio e isso também se mutou em outras cidades europeias, por exemplo, em Madrid Central, em quando foi instituído, a restrição aos veículos também se mutou esse tipo de redução e, portanto, é algo que, hoje em dia, já é bastante indiscutível. Vamos, então... O Francisco, não sei se poderá ficar até ao fim, nós estamos a pensar uma hora e meia... Passou até às quatro e tal, com se tem que fazer outros compromissos, mas durante bastante tempo vou conseguir estar com você. Muito bem. Eu creio que haverá perguntas depois. As pessoas poderão usar o chat, se quiserem já pôr algumas perguntas ao Francisco e depois, no fim, podemos perguntar o que é que alguém irá buscar as perguntas que, portanto, surgiram para o Francisco e os outros oradores poderem falar. Estás com meia crama? Eu acho que é para continuares a ver as outras pessoas, não é? Diz disso. Estás só com meia crama? Não sei porquê. Acho que estou usando o desktop, mas não faz mal. Mas consegue saber? Podes ampliar um bocadinho. Podes ampliar um bocadinho. Isso. Podes ampliar um bocadinho mais. Isso. Ok. Eu acho que assim já se vê bem. Podes começar. Ok. Então, vou tentar ser também telegráfico. É uma boa oportunidade para começar a falar de coisas sérias. E aquilo que vou apresentar muito rapidamente são os tratos de dois textos que escrevi para o público no mês passado, ou há dois meses. Fotografia engraçada. Bom, micropartículas não vale a pena amassar-vos bastante com as micropartículas. Provavelmente todos nós sabemos de que é que se trata, dos diâmetros, as PM10, PM2,5, que são poluentes atmosféricos. Aquilo que eu queria sublinhar, adicionando àquilo que o Francisco Ferreira disse, é que os efeitos na saúde pública são doenças respiratórias, diabetes, asma, doenças coronárias e neurológicas. E aquilo que queria notar é que, precisamente, são estas as doenças que estão associadas, portanto, as doenças que derivam da inalação de micropartículas são, precisamente, aquelas que estão associadas à sintomatologia do COVID-19. E eu não creio que haja aqui coincidências entre os tipos de doenças do COVID-19 e as maleitas que advêm da poluição. Como sabem também, as micropartículas são diferentes das partículas porque, precisamente, se infiltram na circulação sanguínea e, portanto, todos os órgãos do nosso corpo são afetados, não apenas o sistema respiratório, mas todos os órgãos do nosso corpo são afetados pelas micropartículas. O COVID-19 é muito pequenino, tem 0,1 micron de diâmetro, portanto, as partículas têm 10, 2,5, o SARS-CoV-2 tem cerca de 0,1 micron de diâmetro, não é aparentemente, ainda não se sabe bem, mas não é aparentemente transmissível por via aérea, espalha-se, é, sobretudo, através de aerossóis emitidos pela respiração, pela fala, pelos espíritos e pela tosse. Os aerossóis, portanto, aerossóis são tudo, é tudo que, todas as partículas que andam a evocar, mas há aerossóis biológicos, isto é, aqueles que nos saem da boca e vêm dos pulmões e geralmente têm 0,7 a 1 micron de tamanho. Mantém-se em suspensão no ar por períodos variáveis e um espirro pode emitir, sobretudo se uma pessoa está constipada, pode emitir até 300 mil gotículas. As botículas infectadas com vírus, portanto, com material genético do vírus, podem permanecer no ar durante longos períodos, até 8 horas, se agregadas às PM10 e às PM2,5. Isto é fulcral, ou seja, as botículas, os aerossóis que nós emitimos têm a possibilidade de se manter no ar até 8 horas e, portanto, os vírus que estão dentro das botículas podem permanecer no ar até 8 horas. Queria falar da ITA, se calhar eu introduzir esta coisa da ITA, nem toda a gente sabe o que é a ITA, eu também não sabia até há pouco tempo. As ITAs são inversões de temperatura à atmosfera, é um fenómeno meteorológico que ocorre quando a temperatura ao nível do sol, isto tem a ver com as temperaturas diurnas e noturnas, mas quando a temperatura do sol fica mais baixa do que nas camadas superiores, forma-se uma tampa que impede a dispersão dos poluentes urbanos e industriais na atmosfera. E aí, as ITAs são os fenómenos atmosféricos que são responsáveis, nomeadamente, pelos smogos, pelos smogos e pelos smuts, portanto, voeiros densos carregados de poluentes, que pairam ou episodicamente ou recorrentemente em áreas urbanas e são potenciados por certas condições orográficas, nomeadamente vales, bacias, depressões. Isto é importante, porque, como sabemos que há... E Londres fica num val, numa bacia, Milão fica numa bacia e o Ano fica numa bacia. Isto não deixa de ser importante e vários estudos têm apontado para a necessidade de correlacionar não só poluição com propagação explosiva do vírus, mas também poluição e condições meteorológicas específicas, nomeadamente estas inversões de temperatura atmosférica. E o Ano e Milão foram afetados... ...por inversões de temperatura atmosférica, por smogos, com níveis de poluição até 100 microgramas por metro cúbico. Portanto, o Francisco Ferreira estava a falar de 50 microgramas. Em Milão havia até 100 microgramas por metro cúbico, sendo que a OMS considera que o limite máximo de segurança são 10 microgramas de PMs por metro cúbico. Portanto, é muita partícula, é muita partícula poluente. Isto é Milão em 2019. Não sei como está Milão. Então, especificamente esta paisagem, eu não consegui encontrar no Google uma paisagem correspondente atual. Provavelmente não tem tanto fundo como tinha antes. Agora, poluição e pandemia. Portanto, evidentemente que não há um fator, nem dois fatores, nem três fatores. Os potenciadores da propagação, por um lado, e da morbilidade e mortalidade do Covid são múltiplos. Tem a ver com hábitos culturais, com condições sanitárias, com poluição atmosférica, com meteorologia, com a densidade populacional, mas também com as chamadas condições pré-existentes em termos de saúde pública, nomeadamente obesidade, imunodeficiência, diabetes, e aparentemente um terço dos mortos de Covid, com o coronavírus, têm diabetes, asma, fragilidades respiratórias e cardiovasculares e neoplasias. As micropartículas poluidoras agem, por um lado, como propagadoras circunstanciais, isto é, o vírus, como eu disse, sobrevive no ar, em gotículas presas às micropartículas, mas também como imunodepressores, que fragilizam as nossas defesas ao longo de anos, alojando-se nos órgãos, causando precisamente asma, diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares e também neoplasias. Mobilidade em DC, depois do Covid. Com estes 4 milhões da gripe de Hong Kong, eu tinha 8 anos em 1968 e não me lembro, não me lembro de alguém me alertar para a necessidade de distanciamento social, para proteção para máscaras, para pôr, para tossir para cotovelos, e é verdade que foi uma pandemia, é uma pandemia esquecida, se calhar é mais esquecida do que a gripe espanhola, em que morreram 50 milhões de pessoas, em 68 e 69 morreram 4 milhões de pessoas devidas ao Gaia 3M2, a gripe de Hong Kong. Nós estamos agora com 300 mil pessoas mortas, portanto, vale a pena pôr as coisas em contexto. Não vale a pena descomeçar. Mais um tempo, estou quase a acabar. As consequências sociais e políticas da primeira, da gripe espanhola, eu acho que é um assunto em que poucos estudadores têm tocado, mas contribuíram para o surgimento de regimes autoritários, nomeadamente no sul da Europa, que prometiam eficácia administrativa e sanitização social. As consequências da segunda foram muito atonoadas. Agora, a resposta previsível à presente pandemia pode ser potenciar condições pré-existentes, não somaticamente, mas sociais e culturais e económicas e políticas pré-existentes, nomeadamente crise de valores, a digitalização do mercado laboral, fragmentação da globalização, mudanças de paradigma na mobilidade e corrosão do monopólio energético dos hidrocarbonetos. Em Portugal, apesar da dependência do automóvel privado, a verdade é que os níveis de poluição, se compararmos, nomeadamente, com a Itália ou com a Espanha, com cidades espanholas, italianas, por aí fora, os níveis de poluição nas cidades portuguesas são comparativamente baixos e as itas, se existem, são circunscritas ao litoral norte. Valia a pena um dia ver o que é que se passou em Ovar, o que é que se passa no Val do Avo, por exemplo, para tentar perceber qual a relação entre a propagação do vírus e as periferias do Porto. Marginalidade relativa do país, o isolamento do interior. Aliás, o João Ferrão escreveu sobre isso, favoreceu-nos o facto do interior envelhecido estar isolado. Portanto, foi tanto o Serviço Nacional de Saúde e os seus heróis, que terão contribuído para a relativamente fraca indecidência da doença. Só que sedentarismo, obesidade e envelhecimento da população são fatores que se mantêm e temos que continuar a tê-los em conta. São fatores de risco. A ausência de políticas públicas efetivas de redução da mobilidade assente no automóvel privado, conjugadas com o péssimo ordenamento territorial urbano e periurbano, inviabilizam, na minha opinião, alterações. Até agora, os sinais emitidos pelo governo são, por um lado, continuar a confiar na indústria turística. Aliás, a Ryanair e a Weezjet e todos os ingleses são a afiar os dentes para a invasão de Portugal no verão. E, por outro lado, a aposta, a continuidade na aposta na produção automóvel para exportação. Portanto, estes dois sinais, aliás, lembram-se do Marcelo Rebelo de Sousa e do António Costa, um dos primeiros atos públicos que, óbvio, terá sido o primeiro, desde o estado de emergência, foi visitar uma fábrica de automóveis. Eu acho que não é de desconsiderar esta opção. Nestas condições, a minha opinião é que os planos autárquicos de instalação de ciclovias, por exemplo, não passam de poeira para os olhos dos eleitores. Isto para suscitar um pouco de discussão. E são algumas das notícias. Portugal hopes to welcome tourists back to its beaches from June, Weezer announces plans to resume flights to Portugal and Greece. Portanto, vêm aí aviões e vêm aí o regresso, uma espécie de suposto regresso. Enfim, pelo menos há gente que espera um regresso à normalidade. Regresso à normalidade é regresso à mobilidade pré-Covid. Ok. Muito obrigado. São as minhas, dos dois artigos, a pandemia do diesel e a oportunidade que se vai perder. Muito obrigado. Então, agora sou eu. Vou ver se consigo partilhar o meu ecrã. Continuar. Estão a ver? Bom, em 5 ou 7 minutos, que foi o que combinamos, de facto não consigo cobrir este tema que é vastíssimo, como vocês podem compreender. E, portanto, o que eu vou fazer é vou-vos dar recursos, isto depois será enviado para vocês, e baseado em documentos que saíram mais sobre as estratégias de emergência, e não tanto a estratégia de longo prazo, em relação ao Covid. E as estratégias de emergência em termos de espaço público para as cidades que estão, neste momento, a recear, com legitimidade, vindo o recrutecimento da invasão dos automóveis a chegar aos centros das cidades. Como sabem, o petróleo baixou muito o preço, portanto vai haver, com certeza, baixamento dos preços das gasolinas, a questão dos transportes públicos também têm menos capacidade, etc. E, sobretudo, conversas que vocês já leram, aliás, temos a nossa carta aberta, que, de facto, chama a atenção para estes situações. O que nós estranhamos é que não está a haver, tanto da parte do governo português, como da parte das autarquias, uma reação muito forte a estes problemas. Só para vos mostrar, há aqui alguns documentos, vou-vos basear em três documentos que foram bastante importantes, que saíram nas últimas semanas. Este é um deles, depois mando-vos as referências por e-mail, para toda a gente que está aqui. Um deles é do International Transport Forum, Covid-19 Transport Brief, Respacing Our Cities 4, está debaixo do curso, Resilience. E o documento é interessante e tem já questões que, por exemplo, não eram questionadas aqui há 3, 4 meses, que era a dimontão dos passeios. Estas passeios nunca eram questão discutida e, agora, com o distanciamento físico, é algo que começa a ser muito discutido. Está aqui dois exemplos. Nova Iorque, com a vermelha, são espaços inadequados, 1,5m. Teremos sorte em Portugal de ter muitos passeios de mais do que 1,5m, mas estão aqui os passeios de 1,5m. Amarelo é tolerável de 1,2m de passeio e, finalmente, aceitável mais de 2m. Vamos ver aqui o exemplo de Paris e de Nova Iorque. Há também um estudo muito semelhante em Milão e também poderei partilhar com vocês, mas isto é baseado em análises de sistemas geográficos. Sistemas de informação geográfico, do OpenStreetMap e de dados que estão, neste momento, em algumas cidades que estão disponíveis publicamente. Não sei se Lisboa é possível este tipo de dados ou não. Uma das questões que vai ser um grande debate político é quando começarmos a querer alargar os passeios, a desconfinar e a querer espaço para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, etc., é, de facto, as pessoas começarem a dizer que não há espaço para tudo. Mas não se esqueçam que a distribuição do espaço nas cidades é extremamente político e extremamente injusto. Extremamente injusto porque está aqui coisas, aqui este gráfico que também está no documento, as pessoas não se recordam ou não reparam nisso, mas um carro a 50 km por hora, e muitas das ruas em Portugal, em cidades urbanas, os carros andam a mais até de 50 km por hora, ocupam 140 m². Ora, a 140 m² não há muitas famílias em Portugal que tenham este tipo de espaço nem para viver, não é? Não têm este espaço para dormir, comer, conviver, etc. E só de estacionamento são 20 m². Ora, estes 20 m², cada carro precisa de 3 lugares de estacionamento para se dirigir. E lembro-me que um carro é, de facto, um instrumento de mobilidade um pouco estranho porque está 97% da sua vida útil parada. Portanto, o investimento que nós fazemos num carro é para ele estar estacionado 97%. E depois temos, bem óbvio, os outros modos de transporte, como os peões, que ocupam 1 m² modestamente. Portanto, tudo aquilo que nós exigimos em termos de espaço estamos a exigir não mais do que o que é justo e o que deveria acontecer. Bom, este documento tem alguns exemplos. Tem aqui um exemplo um pouco paradigmático de retirar o estacionamento. Estão a ver? Alargam, portanto, a figura da esquerda é antes do Covid. A figura da direita é aquilo que se pode fazer como emergência. Portanto, retira do estacionamento, que é algo bastante polémico, controverso e político. O passeio é alargado para o espaço de estacionamento, alarga-se um pouco a ciclovia e reduz a dimensão da via de circulação automóvel. Estão a ver que, mesmo assim, o motorista que está dentro do automóvel ainda tem muito espaço que ele está a ocupar. Uma das coisas que se reparou durante o confinamento é a questão da velocidade. A questão da velocidade durante o confinamento e a quarentena houve, e toda a gente leu essas notícias, que houve umas descidas enormes dos sinistros. Portanto, em Portugal, há quase 70%. Em todos os países os sinistros baixaram. Em Portugal, em muitos países e muitas cidades, o atropelamento dos peões manteve. O que quer dizer que o risco, isto é, aquilo que as pessoas estavam a arriscar, aquelas que tinham que ir trabalhar para questões essenciais, os heróis do Instituto Nacional de Saúde, etc., estavam a ser atropelados em situações de risco muito maior. Porquê? Porque o tráfico baixou, mas acabaram por morrer o mesmo número de pessoas atropeladas. Portanto, isso significa que o risco aumentou consideravelmente. O outro documento é da Seremas, francês, e também tem algumas propostas rápidas. Nota-se que o documento é feito muito rapidamente, tem grandes cuidados gráficos. Tem aqui também um exemplo em que, de duas vias automóveis, duas mais duas, vias automóveis, o que eles fizeram foi, tiraram duas delas, passaram do lado esquerdo para lá e para cá e aumentaram o passeio em uma das vias e fizeram a pista ciclável na outra via retirada. Este é um exemplo que eu tenho aqui, que, por exemplo, a marginal, em que nós queremos ter menos pessoas nos comboios para as pessoas também não estarem com muito, menos espaço público dentro dos comboios, era, por exemplo, uma solução na marginal que poderia adotar. Infelizmente, o Instituto de Estradas e as autarquias não parecem muito viradas para este tipo de coisa. Pronto, temos aqui outro tipo de solução, também com simulações muito rápidas e com vasos que estão a ver, aqui vasos para separar os piões ciclíficas. O outro documento, para finalizar, que é o último, foi, saiu ontem, portanto é um documento muito, muito interessante da NAC, do Global Design Cities Initiative, que é Street Pandemic Response Team. Tem muitos desenhos das maneiras como nós podemos mudar as ruas de uma forma de urbanismo tático, muito rápido, muito barato, sem grandes cerimónias, e temos aqui, por exemplo, coisas muito importantes como os mercados, para as pessoas consumirem localmente, portanto são coisas que nós perdemos, os mercados nós perdemos durante os anos 70, 80, em Lisboa e nas cidades portuguesas, é algo que deveria regressar. Temos ruas partilhadas, slow streets, temos ampliações de passeios, etc. Eu não estou a controlar muito tempo, posso estar a abusar da minha, de facto, de ser automoderador, portanto comecem a acenar, eu já me perdi um bocadinho. Mas só aqui uma ampliação de passeio, muito rápida, estão a ver, que com cones consegue-se fazer uma ampliação de passeio. Está aqui um corredor que eu chamo de multimodal, estão a ver que walk e bike estão a partilhar este corredor, podemos chamar-lhe corredor de saúde, ou corredor de emergência, ou corredor sanitário. O Manuel deu-me uma boa dica, quando falamos de corredor sanitário, devemos é falar que os carros devem estar num corredor sanitário, não é? E, portanto, é uma maneira diferente de ver as coisas. E, portanto, aqui este corredor multimodal dá para partilhar, os peões menos confiantes podem estar no passeio, e alguns, quando há congestiramento, podem, eventualmente, passar por este corredor. E é tudo. Já não sei se abusei do tempo ou não, mas é o que tive para dizer. Muito obrigado. E a seguir, já não me recordo quem é, mas... é a Patrícia Mel. Patrícia, força aí. Sim, estão-me a ouvir, hein? Sim, estamos-me a ouvir. Levaste 8 minutos e 40 segundos. Então, abuse aí. Não, 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 eu acho que não vou precisar de abusar. Vou só partilhar também o ecrã, também só tenho um slide. Na verdade, queria ter... Também não havia tempo de preparar mais, mas até foi fácil, porque foi só descer a rua e tirar as duas fotografias da esquerda, são literalmente as duas ruas, lá na minha porta de casa. Portanto, não tenho que lhe estar bem e as outras duas retirei da internet. Mas então, bem, primeiro, obrigado pelo convite. Eu queria... Bem, em boa verdade já fizeste algum trabalho por mim, Mário, porque fizeste a parte toda da introdução a descrever a injustiça e o enviesamento a favor do carro na distribuição do espaço público. Antes disto, deixando-me só pôr aqui o tempo. a contar. E eu ia começar por aí, de facto, de mencionar nessa injusta distribuição do espaço público a favor do carro e de como isso liga com, em particular, as políticas de estacionamento e que é o que eu quero ligar, em particular, com as medidas relacionadas com o desconfinamento das planadas e o espaço terminal. Também quero, do que vou falar, vou também ligar muito com o que foi escrito na carta aberta que a Ana Pereira, Bicycle Mayor de Lisboa e também da Bicicultura, também escreveu no início desta semana e, portanto, vou mais ou menos seguir por aí. Então, desconfinamento das planadas e o espaço pedonal. Covid-19 como oportunidade para quem souber aproveitar. Queria falar disto tentando não perder de vista aquilo que é importante, do ponto de vista do que queremos que fique. E isto liga também com as políticas públicas, em particular, a forma como o estacionamento é gerido e excessivamente oferecido. Mas então, queria primeiro, talvez, relacionar com estas medidas que foram anunciadas, de uma forma um pouco vaga, recentemente. Sabemos que Lisboa não seguiu aquilo que, não seguiu as mesmas medidas que algumas cidades que decidiram quase que imediatamente, assim que as economias começaram a reabrir, basicamente, retirar estacionamento ou mesmo alocar baixas de circulação automóvel para alargar a circulação penal ou de bicicletas. E, portanto, a abordagem tem sido outra e neste ponto em particular, no que tem as duas medidas, vai lá, mais diretamente relacionadas, portanto, é esta medida de permitir a ampliação das planadas e também espaços positivos de comércio local que não seja restauração, sem custo, portanto, com isenção das taxas de licenciamento até o final do ano e permitindo a utilização ou a ocupação do estacionamento de automóveis. Mas não sabemos, permite, mas não sabemos até que ponto haverá uma hierarquia, não é? E como estas imagens mostram, se não for ocupando o gasto de estacionamento de automóveis, vai ter que ser à custa do passeio. Não estamos a ver as imagens? Não? Não. Ah, isso aí é que é pior. Partilha lá o ecrã. Então, espera lá. E agora? Agora acho que sim. Ótimo, já está. Já está? Pois, então, olha, perderam a parte do início que eu estava a dizer que basicamente as duas imagens da esquerda são literalmente aqui da minha rua e ilustram bem o potencial conflito entre a ampliação das planadas e manter espaço para a circulação pela mão. Mas, então, estava a dizer que, por um lado, esta medida de permitir a ampliação das planadas mas também espaços positivos de comércio local que não seja de restauração podendo, portanto, com a isenção de taxas e podendo ocupar os lugares de estacionamento e depois também e esta parte que acho que é aquela que ainda não está bem definida também porque penso que está para sair um diploma em que estará mais claro quais é que são as medidas que serão também possíveis de expansão ou ampliação do espaço tribunal mas a questão que eu acho que era importante discutir aqui é que estas medidas que me parecem ser muito casualísticas são um bocadinho adóquio permitem de facto concretizar a oportunidade por um lado melhorar o espaço público pôs o fruto não apenas privado de quem tem um automóvel que estaciona a um valor altamente subsidiado mas também garantir que o que quer que se consiga fazer agora e fazer bem permaneça quando voltarmos uma eventual normalidade em que o distanciamento social não será necessário ou pelo menos não como é agora e isso implica que ligo agora com as políticas públicas isso implica que se repense os instrumentos que se têm de gestão do espaço público em particular as políticas de distacionamento na via pública e não só na via pública e eu acho que este é o ponto que era também importante discutir ou seja como é que se consegue garantir que voltando a uma normalidade conseguimos manter o espaço que tenha sido recuperado de estacionamentos e ter mecanismos que permitam continuar a expandir esse espaço para outros usos de uso fruto comum evitando por exemplo situações como estas estão aqui no canto inferior direito ou seja se por um lado são boas notícias as planadas poderem expandir-se para o que são atualmente lugares de estacionamento automóvel por outro lado também não queremos substituir uma privatização do espaço público para estacionamento automóvel por outra privatização do espaço público para as planadas só com o fim para os clientes pagantes desses restaurantes e também neste momento como há isenção das taxas de licenciamento é também importante pensar sobre isso e que nesse sentido talvez as medidas que foram aprovadas aparentemente já aprovadas não sabemos bem como é que depois vão ser operacionalizadas que permitissem ou que dessem um incentivo a que a ampliação destas planadas viesse já com incentivo para que os estabelecimentos não simplesmente os ocupem com só amenidades especificamente para os clientes pagantes mas também amenidades do sufruto mais público ou seja com a gestação natural com espaços também de encontro acho que isto também se calhar e aqui estou a ligar com o que a Ana escreveu na carta aberta acho que isto também era importante se calhar já ter sido pensado então já vou quase em sete minutos portanto acho que em termos do que eu acho que era mais interessante se calhar discutir depois da vez tivemos tempo espero que sim é como é que conseguimos fazer com que algumas destas medidas permitam também desbloquear os anticorpos e o tabu de se falar do problema das políticas de estacionamento não é? como é que podemos fazê-las funcionar a favor a favor da qualidade de vida e de uma mobilidade mais sustentável porque no fundo o tema é esse não é? acho que vou parar por aqui para não ocupar mais tempo muito bem excelente Patrícia eu é que devia ter posto a moderar eu já estou treinada então agora a Inês enquanto a Inês partiu o ecrã devo dizer que eu troco uns e-mails sobre estacionamento da Patrícia às vezes e é algo que nós devemos começar a pensar muito seriamente os subsídios escondidos e não tão escondidos se nós calcularmos o preço que nós pagamos por metro quadrado de estacionamento especialmente se formos residentes aliás Lisboa mudou para que o primeiro carro neste momento é gratuito embora ainda não esteja implementado ainda não esteja implementado mas há um regulamento que reduzi o preço mas mesmo anteriormente estávamos a falar para o primeiro carro de um euro por mês um euro por mês exatamente Inês já está? estás com a apresentação? Sim eu preciso é que a Patrícia tire o ecrã dela para conseguir pôr a minha acho que não acho que pode sobrepor por cima uns dos outros depois aqui está a dizer que não que o outro participante tem que parar vai lá bem eu já o tirei em boa verdade até já fechei não sei porque estou a ver um ecrã não sei a de quem é como se for aqui uma praia é mas não deve ser o meu porque o meu já está fechado então Inês tens o teu ecrã ok então pronto o teu ecrã está a funcionar isso já está pronto agora já está já está muito bem excelente então estamos a ver Mubi 2021 então olá a todos obrigada pela oportunidade de estar aqui a representar a Mubi eu estou aqui enquanto associada da Mubi a Mubi é uma associação pela mobilidade urbana em bicicleta tem fins lucrativos foi constituída em 2009 e é composta por ciclistas urbanos voluntários atua para melhorar as condições de uso da bicicleta como meio de transporte utilitário e recreativo a missão da Mubi é ajudar a criar condições para que qualquer pessoa possa utilizar a bicicleta como veículo de forma fácil agradável eficiente segura e que os benefícios desta opção sejam amplamente reconhecidos as mudanças de paradigma da mobilidade aconteceram com uma sociedade civil interventiva e um compromisso político consistente a Mubi enquadra-se precisamente neste sentido portanto pretende representar a sociedade civil em prol da mobilidade ativa e nomeadamente desde que estamos perante esta pandemia temos feito muito trabalho já tinha sido feito antigamente também porquê a bicicleta? já todos sabemos os benefícios de andar de bicicleta mais espaço público saúde economia rapidez flexibilidade ambiente segurança produtividade e equidade portanto é um maior bem-estar para todos e é por isso que defendemos a utilização deste meio de transporte então desde que surgiu esta pandemia o que é que temos feito? temos estado a trabalhar imenso a 26 de março estávamos a enviar uma carta ao governo a relembrar o potencial da bicicleta como meio de deslocação durante a pandemia quais os benefícios sociais para a saúde pública relembrar que a bicicleta é um modo de deslocação segura e que não coloca os outros em perigo como outros meios de transporte mantém a resiliência dos sistemas de transporte relembrar aos municípios que devem implementar infraestruturas de emergência perante a situação que se viveu e que se vai viver ainda apelo ao aumento da fiscalização pelas entidades competentes também mencionámos que as lojas e oficinas de reparação de bicicletas deveriam se manter abertas e uma vez que os ACP os comboios de Portugal proibiram o transporte de bicicletas relembrámos que era preciso poder transportar bicicletas nos comboios para pessoas que têm que fazer viagens mais longas não tivemos assim um grande feedback e portanto a 27 de abril voltámos a enviar outra carta com propostas mais concretas para o governo e algumas medidas foram aqui colocadas era uma lista de muito grandes medidas e então algumas delas foram a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um guia com recomendações ou seja para trazer a participação pública para estas questões um fundo a criação de um fundo de apoio às administrações locais para que consigam para que conseguissem implementar estas infraestruturas de apoio aos modos de deslocação ativos com recomendações para as autoridades sanitárias sugerirem aos portugueses para caminharem e para utilizarem a bicicleta para a redução do limite de velocidade nas localidades passar para 30 km dentro das localidades portanto mais segurança para todas as pessoas que quisessem caminhar e andar de bicicleta na sua cidade uma maior fiscalização dos comportamentos de risco por parte dos condutores de veículos motorizados um apoio ao estímulo e estímulo à micrologística em bicicleta e acelerar a implementação da estratégia nacional mobilidade ativa e clave não houve um grande feedback então enviámos propostas mais direcionadas para os municípios para todos os municípios portugueses e estas propostas eram muito concretas ou seja para promover estes modos ativos e sugeríamos que houvesse fecho de ruas ou tráfego automóvel supressão de vias de trânsito medidas físicas de acalmia de tráfego isto para quê? Para as pessoas que queiram caminhar e andar de bicicleta se sintam mais seguras tenham mais espaço e consigam fazê-lo de forma segura mesmo durante a pandemia mantendo a distância de segurança que é recomendada propusemos também que a redução lá está aos 30 km dentro do meio urbano alargamento e desobstrução dos passeios porque se houver um carro estacionado em cima de um passeio eu a caminhar não vou conseguir passar no passeio redução dos tempos de espera nas passagens de peões semaforizadas ou seja se as pessoas estão a andar e depois ainda têm que se aglomerar junto aos semáforos para poder passar para o outro lado não vamos conseguir manter a distância de segurança recomendada criação de ciclovias pop-up sem prejudicar o espaço pedonal nós não defendemos ciclovias em cima do passeio os passeios são para as pessoas andarem as ciclovias devem ser feitas na estrada e portanto estas ciclovias pop-up seriam coisas assim rapidamente feitas com tinta uns sprays e tal e criar umas ciclovias na estrada criação de corredores de base de emergência e claro tem que se comunicar com a população tem que se explicar porque é que se está a fazer e porque é que se estão a tomar estas medidas porque senão a população também não percebe então também enviámos uma carta à ACP e às entidades competentes para que voltassem a permitir o transporte das bicicletas nos comboios e foi pronto foi um ganho já está resolvido já voltou a ser possível isto aconteceu a nossa carta foi enviada antes das pessoas regressarem antes do desconfinamento portanto temos sempre tentado estar proactivos muito proactivos enfim a MOBI não funciona só a nível nacional tem secções locais tem secção local no Porto Aveiro Lisboa e Setúbal e portanto estas secções locais também têm estado em contacto com os seus municípios com recomendações locais não é? ou seja aquelas recomendações que seriam a nível nacional mas mais adequadas para as cidades em que estão agora pois dizer que temos estado a acompanhar o trabalho que é feito lá fora e lá fora está a ser feita muita coisa muitas destas medidas que nós andamos a sugerir ao governo e aos municípios estão a ser tomadas lá fora e nós continuamos à espera que sejam tomadas cá em Portugal gostaríamos de saber qual é o plano de medidas que vai a ser planeado e pronto e muitas empresas ou pessoas têm estado em lay-off nós temos estado em lay-on portanto estamos aqui super atrefados se quiserem participar também neste ativismo pela bicicleta juntem-se a nós podem acompanhar o nosso trabalho no site da MUBI ou também no fórum e no fórum podem também fazer mais estes ativismo no caso trabalhamos é muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Inês e daqui os meus grandes parabéns que eu também faço parte da direção da MUBI mas fico com os grandes parabéns porque vocês não param eu estou sempre a queixar-me eu a queixar-me que gostaria de escrever mais sobre urbanismo peões etc mas vocês sugam-me para falar de ciclistas o tempo todo e portanto acho que a MUBI neste momento é capaz de ter sido a decisão mais escreveu sobre a crise e a mobilidade em Portugal os meus parabéns a seguir será o o Fernando Moital certo? Consegues partilhar? Falará sobre o Fernando Moital é de GAR de Évora e vai falar de coronavias tens que tirar os os participantes da frente agora estamos bem estamos sem ecrã ecrã tens que fazer unmute no teu na tua não 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 no teu no teu ecrã no teu na tua imagem podes fazer unmute no teu canto da tua imagem o problema é o microfone não microfone não microfone Fernando não te ouvimos tens que ligar o microfone vai ver se eu consigo daqui não não consigo terás que ser tu a ligar o microfone agora já se ouve já se ouve? sim sim ah eu não ouço as outras pessoas ouvem? não também não ouço só a Inês é que ouve não não ouvimos não ouvimos Fernando tens que ligar o microfone estás com o microfone desligado vamos para tomar um bocadinho de tempo vamos deixar o Fernando um bocadinho a tentar descobrir o microfone vai ter um ajudante se calhar ele sair e voltar a entrar às vezes resulta é muito simples mas olha que diz que o microfone dele está mute se tu mires não está agora ele mas agora ele fez mute agora ele fez mute mas estava unmute antes agora ele agora tem ali uma geração mais nova agora acho que já está não? então olha se calhar o melhor não não fizeste unmute mas ainda não dá portanto Fernando sai e volta a entrar é sempre a melhor solução em informática sai e volta a entrar ok? sai da reunião e volta a entrar e nós entretanto podemos fazer já aqui algumas perguntas houve já aqui algumas perguntas que podemos já cobrir ao Francisco por exemplo eu tinha uma exatamente eu vi uma que dizia diretamente respeito ao balanço entre as questões da poluição pelos automóveis em comparação com com os aviões e com os navios em primeiro lugar dizer-vos que a Zerfers alguns entre 22 salvo erro 22 e 24 de abril nós fizemos medições de ruído não tem a ver aqui com a qualidade adorme sendo medições de ruído no campo grande e é avassaladora a diferença ou seja estamos a conseguir cumprir naquela altura estávamos a conseguir cumprir o regulamento geral do ruído em termos de limites quer no período das 24 horas quer no período noturno e se virem se forem ao site da Zerfers e virem o comunicado é uma diferença brutal a mancha que eu tenho de julho porque foi o mesmo local o mesmo tempo entre julho de 2019 e agora e aquilo que eu tenho em termos do impacto dos aviões versus agora e também na rodovia também se nota uma ligeira diferença mas indo agora para a questão da poluição do ar os aviões têm uma poluição focalizada acima de tudo nas partículas ultrafinas o principal problema dos aviões são as partículas ultrafinas que atingem valores muito mais elevados do que o transporte rodoviário estamos a falar de partículas com diâmetro inferior a 1 micrômetro e além disso nós não temos estações de monitorização de qualidade do ar que capte por exemplo o NO2 na zona dos aviões portanto aquilo que eu estou detectando a haver liberdade em outros locais é sempre a influência mais próxima que é o tráfego mas obviamente eu tenho uma redução da poluição por causa dos aviões e dos navios no caso dos aviões volto a dizer o principal poluente mais marcante são as ultrafinas no caso dos cruzeiros também para além do enxofre e portanto nós não temos ali nenhuma estação próxima mas mas neste caso os dados da vida liberdade que eu mostrei não são e era aí que eu queria terminar são influência eu diria 99% do tráfego rodoviário ou seja os navios de cruzeiro vão afetar acima de tudo aquela zona de Santa Apolónia e envolvente os aviões vão afetar o corredor até Alcântara o corredor Alcântara Campo Grande portanto quando eu olho para os valores da vida liberdade são os valores do tráfego rodoviário praticamente na totalidade Mário tens que abrir o microfone sim eu estava a dizer que eu mesmo antes do Covid quando se discutiu a ZER de Lisboa e que se apontava muito o dedo para os paquetes para justificar que a ZER não era preciso ou enfim para evitar contra a ZER eu lembro-me de ter partilhado um comunicado muito útil que explicava a ZER explicava a diferença entre a poluição dos paquetes e a poluição dos automóveis portanto acho que isso é útil termos esse tipo de recursos e é pena de certa forma que a Câmara podia até trabalhar muito mais com as organizações da sociedade civil que produzem este tipo de documentos muito úteis para informar as pessoas nós fomos ao site da Câmara de Paris há imensa informação sobre as questões dos benefícios do automóvel por exemplo que isso ajuda às tomadas decisões a questões políticas vamos ver se o Fernando já tem som Fernando fala com o Igor não ainda não estás que chato vamos não tens que fazer unmute faz unmute agora estás unmute não ainda não estás unmute faz unmute no teu na tua Câmara na imagem da tua Câmara tens a unmute não foi pena porque nós testamos antes de antes de começarmos não é e tu estavas bem bom eu posso só dar uma pequeníssima sugestão depois de muitas horas de zoom que é às vezes resulta que é do lado direito onde diz o ativar e o desativo som tem uma pequenina setinha e se se carregar nessa setinha talvez não esteja selecionado o microfone certo ou talvez esteja selecionado por exemplo o mesmo que o sistema ou então no limite até o teste do alto-falante e microfone olhando para isso talvez haja alguma possibilidade de conhecer e voltar a testar vamos passar a outra pergunta enquanto que o Fernando faz aí mais uns testes Marta ou Luís tem alguma coisa aqui que possam ler de dúvidas mas entretanto eu vi que o Manuel João partilhou documentos nos seus artigos sobre a questão do Covid da relação do Covid com as partículas acrescentar também que há três fatores que ele falou há um que é a questão das pré-condições das pré-condições as pessoas têm problemas de saúde portanto ficam mais atreitas à morte no Covid mas também existe outro tipo de fatores que ainda estão no domínio de plausível mas não investigados estão a ser investigados neste momento que é a possibilidade das partículas carregarem no fundo serem cavalos para os vírus de Covid para chegarem mais longe e a outra é de as partículas e isto é uma questão que pode acontecer em tempo real as partículas abrirem os vasos respiratórios e os pulmões de maneira a também tornar as pessoas mais vulneráveis ao vírus Manuel queres acrescentar alguma coisa sobre isso enquanto o Fernando descobre o som não posso partilhar alguns dos links para alguns dos estudos tem havido uma série de estudos desde italianos dinamarqueses da Universidade de Munique Harvard tem estudos Washington tem estudos e Milão os italianos tem vários Lombardia Bergamo Enfim apresentam sempre uma precaução dizem sempre que os estudos estão em andamento têm estado em contato também com pessoas de medicina ambiental de Madrid o trabalho deles aponta no mesmo sentido eu acho que a correlação é uma correlação provável não está totalmente provada mas é uma correlação absolutamente provável isto é que é condições meteorológicas poluição são fatores chave para a propagação do vírus e para a desimunização das populações tenho enviado muita desta informação para para pessoas que conheço no governo e a resposta é de que não há qualquer interesse sobretudo do Ministério do Ambiente e da Secretaria de Estado do Ambiente em tomar como uma posição sobre este assunto o que é enfim é um retrato triste do que aquilo que são as prioridades neste momento acho que por isso é que eu escrevi o artigo chamado A oportunidade que se vai perder Há aqui um comentário pergunta mais comentário para a Patrícia dizer que caso se faça alguém com a mão levantada Luís Oliveira Luís Oliveira Luís Oliveira não sei como dar só Luís Oliveira Olá consegue-me ouvir Luís Oliveira Sim Luís Consegue-me ouvir Sim sim conseguimos ouvir Eu tentava a escrever eu acho que aqui nós estamos somos um conjunto de pessoas que estão interessadas na área da mobilidade da mobilidade sustentável e estamos muito por dentro daquilo que é feito daquilo que serão as melhores práticas etc eu próprio por motivos profissionais viajo por outros sítios e já andei de bicicleta em Bruxelas em Besterdão em Berlim e ganho noção daquilo que uma pessoa ganha ao tirarmos espaço público ao carro sendo que eu próprio inclusive numa empregatura tinha automóvel de serviço e tinha-me tornado muito automóvel ou dependente entretanto inverti um bocado esse papel ora nós podemos comunicar isto às pessoas com exemplos que as pessoas conhecem com os quais se relacionam vamos nos anos 80 90 irmos ao terreiro do passo aquilo estar atolhado de carros e nós não tínhamos espaço para nós e hoje em dia nós vamos ao terreiro do passo e uma das coisas que a maior parte das pessoas diria que era impensável voltar a permitir lá estacionamento nós as pessoas hoje andam lá gozam o espaço público e se calhar é uma das mensagens em chave que nós podemos usar para passar que se calhar muitas outras zonas da cidade onde nós achamos que o automóvel era indispensável e que a cidade iria morrer que as pessoas iriam deixar de lá ir podem ter o mesmo benefício que teve o terreiro do passo e como muito mais recentemente teve por exemplo a Duque d'Ávila outra questão que acho que merece ser discutida é a gestão da velocidade que os veículos circulam na cidade porque em Portugal é estúpida que é a expressão mais simpática como ocorre dada a cultura de primazia ao veículo mas ao mesmo tempo a ineficiência a ineficiência com que se gera a sinalização das vias e o seu desenho quando nós estamos em Lisboa e a Câmara de Lisboa nos diz que o limite de velocidade na Avenida Luzida é o mesmo que na rua onde eu moro que é uma rua onde há duas escolas residências e lojas e se perdem as pessoas ganham noção do quê? Os decisores políticos não sabem definir limites de velocidade portanto eu vou andar à velocidade que eu acho segura ora eu posso ir numa rua e achar que a velocidade de seguro é 30 o outro gajo ao lado acha que é 60 e andamos todos ao Deus dará e outra questão também quando vamos nas estradas nacionais um dos grandes flagelos de atropelamentos são estradas são localidades atravessadas por estradas nacionais é que o perfil da via na zona de 90 km é exatamente igual ao perfil da via dentro da localidade em quase todos os países onde eu vou excepto nos Estados Unidos o perfil da via quando eu vou ao entrar numa localidade é alterado a via estreitada há medidas de redução de velocidade etc portanto eu acho que a questão da gestão da velocidade tem que ser completamente alterada ao paradigma como os livros de velocidade são definidos e as vias são desenhadas e quanto à questão de mudarmos a mentalidade das pessoas para que depois o público empurre os decisores políticos para as decisões mais acertadas depende também um bocado da comunicação que nós fazemos dentro desta cúpula de pessoas que se interessam em pessoas que trabalham em mobilidade sustentável para pessoas que no dia a dia não pensam nem andam afogadas nestes assuntos Obrigado Luís focaste dois assuntos que é a questão da comunicação e a questão da velocidade eu depois poderei falar um pouquinho sobre isso mas vamos tentar aqui o Fernando para ver se ele já tem som Fernando diz qualquer coisa não tem som não não tens som eu acho que vamos ter que se calhar tens que sair novamente não sei exatamente se tiveres outro computador telefone às vezes funciona não sei Mário diz Mário daqui Marta está aí uma sugestão do João Almeida no chat que diz sugiro que o Fernando liga ao Mário Alves e faça a apresentação oral por telemóvel enquanto faça os slides não é grande ele e o Fernando respondeu dizendo podemos tentar isso faço mais uma tentativa e depois tentamos essa opção porque o Fernando mudou de computador ou de ah ele mudou de computador ou de Paulino que citava com esse problema porque há bocado dava eu tenho aqui por acaso a apresentação dele vamos ver não sei como é que o telemóvel depois funciona com isso talvez o João Almeida possa explicar a minha hora ah está aqui eu não consigo patear o ecrã o Fernando está a telefonar não desculpem lá estou aqui noutra reunião estava a sugerir era que o Fernando ligasse para o Mário e o Mário encostava o telemóvel ou o micro certo ok foi muito desconfortável eu desligo eu desligo abertamos isto oh Fernando já estás acho que já estás em voz on e no meu telemóvel portanto acho que as pessoas já te estão a ouvir muito bem eu é que vou agora fazer a balça aqui ao meu ao meu sol para não fazer feedback está bem certo então vamos tentar fazer assim muito boa tarde a todos estão todos a ouvir sim thumbs up sim dizes ok muito bem muito bem boa tarde a todos eu vou ser o mais sintético possível apesar de ter aqui 12 slides é um privilégio estar aqui convosco portanto o meu nome é Fernando Moital estou a falar-vos de Évora eu desenvolvi no ano de 2019 um projeto chamado Évora.0 que promovia a mobilidade ativa junto com os mais novos nós abrangemos três escolas aqui em Évora cerca de 600 alunos tínhamos várias atividades mas eu só vos vou falar de três muito rapidamente uma delas era a exposição outra delas era a mesa da mobilidade e outra o fixe móvel isto para vos enquadrar o que é que nós estamos agora aqui nomeadamente eu enquanto cidadão um pouco ativo aqui em Évora e com mais algumas pessoas a ter que fazer portanto em relação a este projeto falso só de três recursos um deles é a exposição o que eu queria dar mais nota é sobre um aspecto particular da exposição nós dávamos oportunidade para as crianças e jovens gastarem cerca de 100 mil euros em mobilidade elas podiam escolher através de uma corda que podiam depois fazer opções com cerca dos seus interesses e portanto podiam usar cerca de 25 mil euros ou 100 mil euros em todas as opções de carro ou de auto ou de bicicleta ou andar a pé esta foi a parte da exposição mais interativa e isso funcionou como as cordas o outro recurso que nós fizemos nós apresentámos aos crianças e jovens foi uma mesa onde tínhamos uma policia da cidade de Évora e onde as crianças podiam colocar ou eram convidadas a colocar onde moravam como vinham para a escola e como gostariam de ir na imagem do meio nós temos a vermelha uns ícones isso quer dizer que era como as crianças e os jovens iam para a escola e a verde é como gostariam de ir a letras A e B era se não houvesse impedimento nenhum o que é que lhes impedia a pergunta que lhes fazíamos era que impedimento é que tinham qual era o impedimento que fazia com que não mudassem as letras A eram impedimentos da natureza interna da família pessoal etc e B impedimentos com origem da cidade curiosamente eu estava à espera que eles dissessem que a cidade não os deixava caminhar ou andar de bicicleta isso é o contrário eu acho que quem anda de carro não conhece as meditações de quem anda a pé e bicicleta e uma outra fotografia era uma espécie de urlayers em crílio e que tínhamos onde tínhamos os círculos conscípicos a 500 metros e onde víamos as distâncias a que estávamos dentro da escola quanto é que estava quanto é que estava vinho do local a que morávamos até à escola por semana e quanto tempo é que morávamos era um conjunto de leias a terceira o terceiro recurso que nós tínhamos era o fiche móvel era um carro que depois este aspecto que vocês estão a ver que andava de manhã e à tarde a simular a entrega e ridiculizar um pouco a entrega das crianças e dos jovens à porta de cada escola passando agora para aquilo que estamos a fazer ou que eu em conjunto de amigos e mais ou menos tomando há aqui uma frase que eu fui buscar algumas a uma reportagem no Alto País que é como área a ser em lugar de pedidos para e portanto nós aqui em Évora somos uma cidade muito autolocêntrica e é preciso nós utilizarmos o nosso supercoberto e da base e portanto tivemos o site e temos uma estratégia que é de engajar pessoas para assinarem uma petição e fazer com que o assunto da mobilidade seja urgentemente discutido em certa assembleia municipal para já este é o nosso objetivo vou falar-vos um pouco o que é que nós temos a ter feito até agora e o que é que nos falta fazer portanto isso eu já expliquei um bocadinho quero passar de uma cidade autocêntrica para uma cidade tirada para as pessoas é uma coisa que eu também estou a melhor do que eu também para o desejo e depois como é que nós queremos fazer isso como é que nós queremos sensibilizar as pessoas a ideia proposta não é que armarmos urbanistas mas que fazer este exercício de simular algumas coronavias portanto já encontramos cerca de 50 mapeámo-las damos aqui exemplos de diversas aplicações mas que é um exercício obviamente e tudo tentamos ainda não está afinado mas tentamos até simular e projetar estimativa de um custo que pode ter custado para cada troço e disponibilizamos já à medida que vamos obtendo informação disponibilizamos essa informação imediatamente depois para cada coronavias temos uma secção que é a lupa e tentamos analisar cada troço cada coronavias através de quatro parâmetros pertinência facilidade custo e aquela mais provocadora que nós chamamos de tomate político obviamente que algumas opções ou algumas vias são fáceis de tomar a decisão é fácil de tomar mas noutras a opção de essa decisão é muito mais complicada do que tem que corresponde ao nível público depois mostramos também a preto são as ciclovias existentes em Évora pelas nossas contas em cerca de 30 anos foram feitas 140 metros por ano são cerca de 3 ou 4 quilómetros e todas elas têm uma característica particular que são todas construídas ou quase todas em cima dos passeios no último slide que eu vos queria mostrar nestas coisas nesta área como noutras em questões políticas nós queremos avaliá-las temos que perceber como é que os recursos são alocados isto matricamente eu coloquei junto aqui do Ministro de Deia para a questão quais são os recursos como é que os recursos direcionados para a mobilidade estão a ser alocados pelas diferentes formas de mobilidade e um competido resposta nem por escrito nem de forma presencial aqui o chefe do departamento da mobilidade deve há cerca de 3 ou 4 meses depois de haver um público que eu fizeste esse cálculo o que fizemos com a base costa e nos últimos 6 anos são cerca de 1.700 registros nos diferentes temas em diferentes áreas e eu fiz este exercício que foi classificar as públicas tentar perceber quais é que eram aquelas mudadas à mobilidade e depois fazer esta classificação qual é se isto é digno ou não eu costumo responder é tanto mais específico quanto mais a informação o município disponibilizar e pronto basicamente eu espero que me tenham ouvido eu não sei quanto tempo é que demorei mas eu acho que foi breve e era isso que para já era para já que era o espírito que eu fiz muito obrigado a todos Muito obrigado isto de facto foi um grande desarrascante sim senhora eu estou eu acho que funcionou estou a ver as caras a dizer que sim portanto acho que o ouviram muito bem e não estava nada à espera que se pudesse fazer uma coisa destas mas sim a tecnologia é assim entretanto o Ricardo Ferreira estava a perguntar qual eram os sites mas os sites estão de parte no último slide e aconselho-vos a irem visitar os sites que o Fernando criou entretanto Marta ou Luís há algumas perguntas para o Fernando ou para outras pessoas que estão nos chats eu estou a ver aqui sete chats novos a Marta partilhou o Luís Marcos já saiu há algumas perguntas que alguém queira fazer pode usar o som e a voz Eu gostava aqui de fazer aqui algumas algumas questões pronto nós Ana Ana Vesdor Ah muito bem Ana Olá pronto eu eu tenho aqui algumas preocupações e eu vi aqui algumas coisas felizmente que há gente que está a trabalhar nisto porque nós vocês também devem ter assistiram a uma uma redução drástica do do trânsito aqui pelo menos na cidade de Lisboa e pronto voltámos a ouvir os passarinhos não é pronto relativamente enfim aquilo que aquilo que se falou sobre sobre as questões da poluição etc pronto isso obviamente nós todos constatámos o ruído o ruído também foi aqui uma coisa que não se falou até mas de facto o ruído diminuiu drasticamente portanto isto para quem ficou aqui na cidade de Lisboa de facto sentiu-se isso relativamente às deslocações pronto o trânsito automóvel diminuiu também não é nós percebemos isso tudo e percebemos também que começámos a ver pessoas na rua muito pelo menos começámos a reparar isto provavelmente tem números eu não tenho mas há aqui pessoas que devem ter certeza números para isto já percebemos as pessoas voltaram a preocupar-se com a saúde não é e as questões da atividade física do andar a pé do utilizar a biciclete de todas essas todas essas formas de 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 prática de atividade física eu penso que voltaram a estar um bocadinho na preocupação das pessoas no entanto e portanto eu acho que algumas pessoas tiraram enfim as bicicletes da garagem mas queria só dizer uma coisa que é aproveitar devemos aproveitar esta esta onda não é porque de facto se calhar é uma fase em que está toda a gente mais predisposta mas eu mesmo assim eu acompanhei aqui algumas algumas notícias acerca da proibição da utilização do transporte de bicicletas na CP acho que foi aqui levantada pela MUBI também penso eu e portanto a questão é que se nós se for para ser sustentável e portanto esta entrada de automóveis na cidade quando voltarmos outra vez à normalidade este grande fluxo de entrada de automóveis provavelmente se não tivermos a ajuda da CP a ajuda não mas o digamos a predisposição da CP do metro e digamos de transporte de pessoas vindas dos subúrbios se esse tipo de companhias não estiverem predispostas para este tema vamos voltar a ter a ausência de alternativas porque neste momento as pessoas têm algum receio de andar a transportes públicos por causa da questão do espaço fechado etc e quer dizer dentro da cidade é possível fazer os pequenos trajetos a pé a pé que eu acho que mesmo assim nós não exploramos muito dessa parte não é? nas grandes cidades as pessoas de facto andam a pé têm uns ténis na mala e andam a pé por largas distâncias biciclete agora para quem vem dos subúrbios isto é possível se tiverem todos os agentes e sobretudo os transportes de distâncias mais longe fora do centro da cidade estiverem predispostos a isto que no outro dia utilizei o metro neste período de confinamento utilizámos o metro para regressar a casa de uma volta de biciclete que era uma distância longa e já estávamos descansados e éramos cinco pessoas dois adultos e três crianças e tivemos o senhor portanto o motorista do metro que numa estação percebeu que tínhamos entrado os cinco dentro da mesma carruagem porque somos uma família e porque eram crianças não é? e ficou à espera na estação avisou pelo ópio falante que só podiam estar duas bicicletas dentro de cada carruagem portanto teve que esperar mais uns minutos até que nós nos distribuíssemos por três carruagens quer dizer com um metro vazio portanto isto obviamente que ok deve ser uma regra não é? mas quer dizer não estava ali não havia nenhuma biciclete a obstruir a passagem de ninguém porque não havia pessoas portanto eu não sei se há esta predisposição mas mas isto também só vai eu acho que isto só avança se todos estiverem um bocadinho dentro desta ou pelo menos predispostos a isto porque senão não vai avançar por lado não vamos voltar a ter os automóveis a entrar na cidade porque as pessoas não querem andar de transportes públicos obrigado se calhar posso dar aqui uma nota se calhar não fui muito expoícita durante a apresentação a CP voltou a permitir a utilização das bicicletas desde dia 18 de maio portanto já podemos voltar a utilizar as bicicletas nos comboios é claro que as limitações ao número de transporte das bicicletas nos transportes públicos mantêm-se as mesmas que já existiam antes do Covid e portanto são pequenas esse limite de número de bicicletas no metro é o mesmo que há no barco portanto é um bocadinho o mesmo em todos os transportes públicos e por isso é que nós continuamos a batalhar pelo nosso espaço na cidade e também isso inclui nos transportes públicos a bicicleta ainda não é vista como um meio de transporte e nomeadamente um meio de transporte familiar muitas vezes associam a bicicleta a um meio de transporte individual portanto eu vou sozinha posso ir de bicicleta mas se for numa família que são 4 pessoas é completamente impensável tenho que levar o meu carro e portanto quando mudarmos esta mentalidade e quando houver infraestrutura claro que acompanho esta mudança de mentalidade também creio que vai ser mais fácil os transportes públicos também aceitarem mais bicicletas Obrigado Inês e se por acaso eu posso sim sim posso também dizer acho que é o avário exatamente eu reconheci a voz está com ar transmontâneo é verdade não estou não estou no transmodos mas estou nas beiras muito bem estou aqui rodeado de granito radioativo muito bem bom eu só queria dizer uma coisa porque pronto eu tenho há algum tempo para cá há mais de um ano tenho colaborado com uma divisão de espaço que é na Lisboa e tenho estado mais ou menos a par de algumas coisas e inacreditavelmente não consigo estar a par de outras porque a divisão não tem conhecimento de muita coisa que está a ser feita esta questão das pop-ups em breve será anunciada ontem já houve assim um anúncio muito tímido que saiu a ter uma notícia no público e eu só queria falar aqui só muito rapidamente de uma questão que nós temos refletido um bocadinho na MUBI e as pessoas que estão aqui e que já estão nestas coisas há muito tempo também já certamente pensaram nisso que é o facto de nós que estamos constantemente a falar para bicicletas e as bicicletas correspondem a uma porcentagem muito reduzida e quando é assim os decisores estão basicamente estão-se nas tintas porque não interessa 1% ou 2% o que for isso não lhes é relevado e como dizia há dias um colega nosso na MUBI os políticos não se convencem os políticos pressionam o nosso problema de facto é que nós não temos capacidade de pressão porque somos poucos porque o discurso está sempre feito ou tem sido feito de modo geral para as pessoas que andam de bicicleta ou para aqueles que já estão muito próximos da decisão de andar de bicicleta e o que tem falhado penso eu da nossa parte e que temos estado a fazer esse esforço agora nos últimos tempos dá um ano e meio dois anos para cá é tentar juntarmos a outras associações e a outras pessoas que tendo objetivos diferentes são convergentes e a questão do ambiente a questão da poluição tudo mais com certeza que são importantes porque o que acontece é que muita gente não sabe que os projetos de promoção a promoção da bicicleta na cidade têm impactos diretos na vida dessas pessoas mesmo que elas não andem de bicicleta e esses aspectos positivos não são muito não são muito presentes e eu acho que o grande desafio era de que forma é que estruturada se consegue digamos organizar o apoio a este tipo de medidas fora das áreas fora provavelmente da comunidade dos utilizadores mas na comunidade muito mais abrangente a tal maioria silenciosa que não vai para o Facebook dizer mal das chicovias ou que achar-se do estacionamento portanto há uma maioria silenciosa que por desconhecimento ou por falta de tempo ou por outras razões não está tão sensibilizada para a importância de um conjunto de medidas de promoção da mobilidade ativa que podem beneficiá-los diretamente enquanto utilizadores de bicicleta andar mais a pé transporte etc mas mesmo que não o possam fazer por várias razões podem apoiar e podem ajudar a pressionar porque normalmente o que temos é uma pequena percentagem de gente em ruta em negociação com uma parte muito ruidosa da gente que defende ainda uma situação que é a situação antes da mudança que é a situação destas cidades entrevidas com carros e curiosamente ainda ontem enviaram uma fotografia de Milão com estas pop-ups que estão nos webinars todos toda a gente agora há webinars todos os dias sobre os pop-ups pela Europa Fora e era uma 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 pop-up de Milão cheia de carros completamente estacionada em cima dos carros o carro é de facto e curiosamente e também agora só para avisar aqui falávamos há dias também num grupo de pessoas da câmara que falavam bom mas nós propomos esta pop-up retirámos esta ciclovia por fazer isto aquilo nós fizemos um estudo de mobilidade temos que saber os impactos que isto tem no trânsito eu não preciso ao contrário dizer pá dê-me esse dinheiro que eu faço o estudo rapidamente o estudo vai concluir que não é possível tirar a via naturalmente não não porque é que um estudo fazer um estudo é simplesmente perder mais tempo e antecipar uma resposta que a gente já sabe portanto é preciso tomar decisões rápidas mas 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 entender que o carro é impiador na usurpação dos pares é pá não digo já digo o carro já não falo da pessoa a pessoa pode ter várias razões umas mais diretas umas mais indiretas mas pronto o carro em si é impiador é dar-lhe um bocadinho e ele imediatamente toma o espaço todo e com isto nós não podemos seguir a via normal que faz o estudo de mobilidade vê lá se dá para pôr se calhar não dá se calhar se calhar o passeio é largo demais se calhar vamos atirar o passeio pronto agora estas decisões também sim que em termos políticos e isso também é uma constatação que o político está a fazer aquilo que sabe que vai ser bem aceito e quando assim é nada vai ser feito verdadeiramente radical porque se ele só está a ver para onde é que as coisas caem e se as pessoas realmente gostam daquilo ele vai fazer mas se ele sentir que há ali alguma resistência já não vai por esse caminho e se nós temos uma rede agora falando de Lisboa se temos uma rede ciclável completamente desconecta é porque a rede foi feita nos sítios onde não incomodavam porque os sítios que incomodam não são feitos há muitos projetos há muitos planos mas depois nada acontece pronto isto já me estou a estender um bocadinho mas eu acho que o importante era como é que nós conseguimos chegar a uma a uma população que não sendo utilizadora de bicicleta não estando tão próxima assim do uso da bicicleta mas que entende que estas medidas são importantes para si para as suas famílias e que possam-nos ajudar a pressionar porque a nossa capacidade de pressão é muito reduzida e isso faz e isso nota-se a maneira como somos tratados ou seja é mesmo uma questão de alavanca não temos força para conseguir uma reunião de aqui e a outra posso? Muito obrigado posso ser? Eu ia fazer uma ponte para ti Patrícia de fato sim deixando-me só também só fazer uma observação alguns de vocês sabem que eu tenho funções na Associação Internacional de Ciões e aliás arranjamos aqui um hashtag que é Room to Move que é propositadamente não dirigida nem aos ciclistas nem aos piões e por isso é que eu tenho dito entre reuniões internas da Federação e Associados da Associação da Federação de Ciões que deveríamos falar mais em corredores de saúde ou corredores enfim corredores ativos o que for em vez de estarmos a falar em ciclovias porque o que acontece em situações em que o número de ciclistas é muito baixo que é o caso de Lisboa que é 1% 2% no máximo em termos políticos poderá ser difícil criar as tais ciclovias para o fato etc e para Gáudio dos Peões eu digo sempre tenho sempre a frase que os ciclistas são os entusiastas nós somos os 100% e não temos identificação não é? não temos identidade e portanto já agora é esta a campanha e passava para a Patrícia porque também havia no chat alguém a dizer que se quiséssemos fazer parques em arroz que era o exemplo teríamos a população que estaciona nos parques totalmente contra e as freguesias totalmente contra isto cola com o que o António disse e portanto alguma medicação sobre esta questão Sim posso comentar nesse ponto embora eu quisesse ligar mais ao que o António estava agora a dizer mas sim a questão dos dos parques já são muito em princípio agora nem sequer seriam atrativos para os negócios se quisessem ampliar a esplanada porque os parques implica que não são só para a clientela pagante portanto são um espaço um mini espaço público que pode ser usado por quem quiser e portanto as pessoas nem sequer têm que contribuir diretamente para aquele estabelecimento consumido portanto ainda é um elemento que pode não jogar a favor da atratividade para um certo estabelecimento mas o que eu acho que vou ligar tentando responder a esse comentário no chat mas ligando com o que o António Pedro disse eu acho que o que a pandemia de facto pode ajudar a fazer é desbloquear um bocadinho os anticorpos que há com a questão do estacionamento deixámos de falar do estacionamento de ciclobias e passámos a falar do espaço público como é que ele é utilizado porque nenhum político vai querer reduzir o estacionamento é uma sentença de morte e portanto eu acho que o facto de agora haver uma muito boa desculpa as pessoas responderam ok os residentes em princípio uma boa parte deles só por iam perder em lugar de estacionamento mas por outro lado agora sabem bem não há grande alternativa é a nossa saúde nós temos que manter o estacionamento eu acho que nunca tivemos esta situação de conseguir mudar o framing mental das pessoas e torná-las muito mais tolerantes a aceitar algo que elas à partida não teriam tolerância para aceitar-se sem subirem para a rua a manifestar-se e isto poderia de facto funcionar a favor porque exige muito menos coragem política e capacidade de mostrar o custo que tu tens de estar a desperdiçar uma área enorme da cidade para carros que estão parados a maior parte do tempo e aqui é que se calhar se podia ligando também há pouco que o Luís Oliveira estava a dizer ele mencionou dois pontos não era a questão da informação como é que nós damos informação às pessoas para que elas percebam aquilo que a gente já percebe portanto é um bocadinho paternalista percebam aquilo que a gente sabe que é um bocadinho melhor e depois ele falou da questão da velocidade mas de facto eu acho que dar informação não basta tens mesmo que demonstrar e se calhar esta era a oportunidade de se conseguir fazer isso visto que vai haver espaço se de facto isso acontecer não é ou seja se o espaço que vai ser de ampliação para as esplanadas e para outros espaços positivos de comércio que não seja de restauração for principalmente e primariamente de estacionamento porque se não for perdemos a oportunidade agora como é que nós conseguimos desbloquear este tema tabu e conseguir ter uma conversa aberta sobre o problema de estacionamento e como a nossa política de estacionamento basicamente favorece o uso do carro isso aqui eu não sei como é que nós conseguimos mas tem que ser em coordenação com as várias associações calhar é não falar em estacionamento falar em em espaço sim em espaço público sim em espaço público não falar no estacionamento não estacionamento não ciclovia é mudar é mudar uma linguagem diferente é mudar o espaço exatamente enquanto alguém nós teremos que concluir que aliás já estamos a passar na hora como sempre mas se alguém quiser dizer qualquer coisa eu acho que eu ainda tenho o Fernando em linha só para comentar uma coisa muito pequenininha sobre a questão dos parques eu tive uma ideia que não sei se funciona que é a cidade ao dar espaço de desconfinamento das planadas devia obrigar entre aspas não é mas deviam as planadas deviam ser não obrigatoriamente só para clientes como são agora isto é isto é uma proposta um bocadinho isso é um parklet isso é um parklet não é exato mas eu diria que se a cidade dá mais espaço para as planadas conquistarem espaço de automóvel não é eu acho que e não paga taxas eu acho que eu acho que as pessoas que se sentam sem consumir poderão ser 10% portanto não há um grande problema em termos de perder clientes com pessoas sentadas sem consumir e eu acho que os peões precisam de estacionamento que é os lugares para sentar eu tenho um pai com 100 anos e ele diz que desde que puseram dois bancos entre o supermercado e a casa dele ele se sente muito melhor em estacionar a caminho do supermercado e portanto Lisboa tem pessoas muito muito idosas Portugal tem pessoas idosas e que precisam de pessoas se despacentar e portanto se as planadas são oferecidas pela cidade sem taxas porque não deixar 10% 15% isto é não é preciso dizer qual é a porcentagem porque eu acho que a maior parte das pessoas serão clientes foi um pensamento sim isso é exatamente o que a Ana colocou na carta aberta não é mas que não me parece que é o que esteja previsto com as isenções por isso é que eu estava a dizer corre-se o risco de passar da privatização do espaço público para estacionamento de automóvel para a privatização do espaço público para a esplanada tradicional esplanada privada já é o melhor uso já é o melhor uso do espaço público pá mas é uma oportunidade perdida Alguém contou uma cadeira na rua Augusto já agora se estão a ouvir sim eu deixava uma ideia que é eu percebo essa questão das esplanadas e da relação com a parte comercial mas os bancos para sentar os tais parque lemas que sejam locais de só só de sentar não é criar bancos para as pessoas sentarem com alguma vegetação baixa e o local ideal para fazer isso era cumprir o código e fazer isso a 5 metros das passagens de peões ou seja cortar completamente com aquela situação ilegal do estacionamento a menos de 5 metros das passagens de peões que eu relembro que em alguns locais até é aproveitado como um lugar pago não é e acho que podíamos propor isso que a menos de 5 metros das passagens de peões fazíamos milhares de sítios para para sentar e para parar para poder ser usado pelas pessoas não por os peões como estavam a dizer mas pelas pessoas a pé e poderíamos começar por aí até porque o código ajuda porque a legislação diz que é proibido estacionar a 5 metros das passagens de peões o que ninguém liga não é? Sim e a Câmara Municipal de Lisboa até já tem um manual que estipula claramente o que é que é permitido ter como mobiliário urbano para partlets portanto até já temos algo que podemos seguir que é a própria Câmara produzida a questão é também o financiamento não é? Quem é que financia estes espaços e sequer como é que podemos apresentar projetos e propostas para fazer isto talvez este diploma que vai ser aprovado que fale disso porque fale de facto projetos e intervenções do espaço público mas que tem que ter sempre a aprovação da junta de preguesia portanto é obrigatório portanto tem sempre que passar esse esse crivo mas acho que é oportunidade porque há uma boa desculpa há uma boa desculpa para as pessoas aceitarem que seja retirado espaço Então Patrícia mas eu acho que as juntas nem as juntas podem ser podem ser aliadas as juntas por exemplo a questão do estacionamento um pau de dois bicos mas as juntas estão abertas em alguns casos não será sempre assim mas em alguns casos que eu conheço estão abertas à redução de estacionamento de visitantes digamos assim a redução de lugares em absoluto dando mais lugares exclusivos a residentes conseguirmos reduzir lugares de estacionamento portanto mas ter lugares exclusivos para residentes portanto desde a parte do estacionamento mas depois outras ações fechar ruas ou fechar espaços que estão neste momento sem aplicação eu acho que as juntas podem ser aliadas destes sim sim mas também podem ser obstáculo mas esses pareceres também me parecem que ou seja não sei se serão tudo isso é uma questão de negociação da câmara com a junta agora voltando à questão que me parecia importante da participação do envolvimento das pessoas é que no fundo a junta procura o melhor que é o melhor dos seus fregueses e se os fregueses só lhes fazem chegar questões do estacionamento elas vão lutar pelo estacionamento agora se os fregueses se quiserem chegar mais questões que não só o estacionamento elas vão defender essas questões porque a junta preocupa-se em ter os fregueses bem satisfeitos portanto a questão é que a sensação que me dá é que muitas das pessoas é um bocadinho a questão do do empowerment vá ou seja um nome um nome assim estrangeiro agora estrangeiro assim na moda mas a questão é as pessoas têm que saber que têm direito a um espaço público de qualidade e depois têm que saber o que é que faz um espaço público de qualidade para poderem exigir e quando exigirem saberem argumentar bem porque é aquilo e não outra coisa e depois ainda quando for preciso convencer aqueles que estão contra ainda ter esses dados que mostram que determinadas ações ao contrário da percepção generalizada têm efeito por exemplo a questão do comércio os comerciantes acham ou muita gente se calhar acha não só os comerciantes que tirar estacionamento vai prejudicar os comerciantes o comércio local quando nós sabemos e há imensas evidências que não é esse o caso mas as pessoas não estão tão sensibilizadas para isso portanto em primeiro lugar saber que têm que exigir um espaço público de qualidade é um direito que eles temos que fazer moramos aqui temos direito a ter uma qualidade nas nossas ruas e depois o que é que é um espaço de qualidade podermos exigir é isto é isto é isto obrigado António mais alguém por estar deixamos só dar uma quando as pessoas estiverem quando este conhecimento estiver mais temos mais gente a pedir certo Manuel só uma nota acho que uma das oportunidades que eu acho que se está definitivamente a perder é aquela que tem que ver com a designação de Lisboa capital verde europeia a Câmara Municipal lançou-se neste projeto mas com muito pouca participação da população é um crachá para que está muito ligado à promoção turística da cidade e desde que a pandemia foi anunciada e a quarentena foi instalada a capital verde europeia desapareceu completamente do mapa eu acho que neste momento em que há uma série de cidades europeias a propor alterações profundas na mobilidade na mobilidade urbana acho que é muito importante confrontar a Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Lisboa com este assunto isto é o que é que Lisboa está a fazer o que é que está a propor se é que a capital verde europeia deveria estar na vanguarda precisamente destas propostas e alterações de paradigma e não na retaguarda como estava visivelmente calada à espera que ninguém se lembre que Lisboa é a capital verde da capital verde europeia mais alguém temos o Rui Igreja e o João Fernandes que pediram para falar muito bem Rui Igreja podes começar tira o som põe o som põe o microfone o João Fernandes também tinha pedido para falar o João Fernandes o primeiro que agarrar o microfone fala eu já tenho o microfone ok força Rui ok olá boa tarde bem assim eu só comecei a ver isto mais ou menos às 4 menos de um quarto perdi a parte inicial mas assim agora queria falar um bocadinho de ativismo e não tanto de mobilidade foi falado aqui pelo António Pedro e por outras pessoas que queremos ressuntar mais mais organizações e mais pessoas à volta disto e eu só queria dizer era o seguinte é que nós podemos ler em alguns estudos que são feitos e que são feitos tipicamente por movimentos ativistas que que a porcentagem de pessoas que apoia medidas a favor quer de peões quer de utilizadores de mobilidade em bicicleta e de redução do carro ou seja a porcentagem de pessoas que apoia estas medidas é superior à percepção que os políticos têm já há estudos sobre isso de vários sítios de Inglaterra de Espanha e portanto e cá em Portugal nunca surgiu nada disso se calhar não surgiu porque nós movimentos ativistas temos uma dimensão pequena para para os conseguir obter e eventualmente também porque a parte académica também que se dedica a isto também tem um peso menor do que terá noutros países mas só queria dizer isto que seria interessante um dia destes conseguirmos este tipo de resultados para apresentá-los publicamente e apresentá-los aos decisores políticos Totalmente de acordo e é de facto muito acontece sempre aliás eu lembro-me que nos primeiros dias sem carros aqui há 15 anos ou 20 já lembro se fez um questionário à população foi de Almada acho que Inês é de Almada e eu lembro-me que as pessoas são incríveis 95% queriam um dia sem carro todos os fins de semana e 60% queriam todos os dias era incrível e eu lembro-me de ter apresentado esses números à Presidente da Câmara e ela começou-se a rir era a Maria Emília na altura começou-se a rir muito nervosamente porque ela via-se que não tinha bem ideia do que as pessoas pensavam assim é óbvio que ela é política e até sabe melhor da prova do que nós ela dizia assim pois as pessoas dizem coisas mas depois não é bem assim mas de facto confrontar os políticos com essas estatísticas é impressionante é muito engraçado de ouvir ó Mário se calhar gostava de dizer que realmente agora em Almada temos uma nova Presidente que é a Inês e realmente ela não nos quer ouvir pronto era só isso isso é uma característica geral de todas as câmaras ou quase todas as câmaras e é um problema que devíamos quase fazer um encontro um webinar sobre participação pública transparência e democracia mas temos que fazer as pessoas que trabalham nas câmaras não é? porque senão eles não vão entender eles podem entrar anónimamente quem é aqui a seguir? sou eu João Pedro Fernandes boa tarde João Pedro Olá o tom geral aqui é que não vai haver alterações significativas agora no pós-Covid em Lisboa nomeadamente eu também acredito que não vai e a pergunta é porque é que nós não colocamos a câmara em tribunal se o nível de poluição é largamente superior ao permitido e o máximo permitido já não deverá ser nada saudável porque é que não fazemos como já se fez nas outras cidades arranjamos dinheiro entre todos portanto crowdsourcing e colocamos a câmara em tribunal talvez fizesse mais do que todo este discurso soft digamos assim eu e o Manuel há 10 anos que andamos a falar neste tipo de ações eu devo dizer que nós somos os invisíveis membros com outras pessoas e passei o livro e já tivemos reuniões com advogados para a questão do estacionamento sobre o papel enfim não saíam de nenhum sítio porque era para o Bono e os advogados para o Bonos também não se esforçam muito mas sim o que nos motivou por isso foi eu ter lido uma notícia há 5 anos ou 6 que os pescadores dos Açores puseram o Estado português em tribunal porque não fiscalizava as águas territoriais dos Açores a Marinha Portuguesa a Marinha Portuguesa pagaram um milhão de euros exato e conseguiram pedir um milhão de euros à Marinha Portuguesa por causa disso e eu pensei assim se fazem isso para as águas territoriais os peões deviam fazer isso para os passeios pronto mas porquê que não tentamos isso quer dizer eu estou a pensar pelo lado da poluição claro não é escá não nos derem razão íamos para a Europa isto está na ordem do dia e há cidades onde as pessoas as organizações já ganharam Manuel queres dizer alguma coisa sobre isso? enfim a Câmara já tem vários processos em tribunal de várias ações populares e o resultado é sempre mitigado é sempre menos positivo do que esperamos neste caso eu já falei com uma jurista que diz que que não é ao Estado português enfim como por causa da livre circulação de pessoas e bens na Europa uma ação não é não pode ser contra o Estado português mas deve ser apresentada a nível europeu ou a tribunal europeu agora a questão é que é preciso ter advogados é preciso dinheiro e para isso é preciso que alguém pague outsourcing outsourcing a Câmara faz insourcing tem feito insourcing suficientemente mas para uma coisa destas penso que a iniciativa não deve ser só aliás eu pus isso no chat acho que aquilo que as franquias portuguesas têm é muito pouca inserção em redes europeias e muito pouco contacto com federações e ONGs europeias e eu acho que vale a pena apostar aí porque nós já sabemos como é que os portugueses são e como é que o Estado português é e como é que o governo português é quando se puxa a orelha a um governante mas é quando é um europeu puxar a orelha a um governante português o governante português lá vai fazendo as coisas de mau grado mas faz se é a opinião pública ou é um nicho da opinião pública a exigir qualquer coisa o resultado é sempre aquilo que há 20 anos que a Acamp sofre disto passa a ser ginja no bolo e faz-se a ciclovia porque tem que ser feita mas desde que o status quo não se altera portanto a via não parece que seja de andar a forçar governos autarquias ou parlamentos mas sim de agir a nível europeu nós falávamos eu e o Manuel falávamos nisso há 15 dias e uma das dificuldades seria encontrar até conversar primeiro com um advogado portanto se alguém souber de um bom advogado que tenha interesse nesta matéria podíamos ter uma primeira conversa e teríamos de ver o que é que se poderia fazer mas foi logo a primeira dificuldade que fizemos foi encontrar um advogado mais alguém que queria falar vamos fechar eu acho que estas ideias eu vou tentar escrever pelo menos algumas delas e depois vou partilhar os documentos que eu apresentei na minha apresentação os links que o Manuel apresentou todos os apresentadores podem partilhar as suas historiografias os seus powerpoints em princípio sim muito obrigado se mais ninguém quer dizer mais nada fica já aqui o desafio se calhar de pensarmos num webinar sobre participação transparência democracia eu acho que vai ser muito engraçado e acho que merece que aconteça portanto fica já aqui a minha promessa que vou pensar nisso e espero espero a ajuda de todos para que podamos fazer portanto a Estrada Viva e todas as suas associações estão abertas a colaborações esperemos que Évora tenha um núcleo da MUBI ou da Estrada Viva ou H.A.R. enfim obrigado a todos se já há mais ninguém vamos ter a nossa vida obrigada não, obrigado adeus para todos adeus muito obrigado adeus obrigado obrigado